Aí turma, é um carrinho que muito me apetece aí Golzinho 1000 Famoso AE 1000 pra Volkswagen Ou CHT pra Ford Muito legal esse carro Olha que coisa linda, cara Com as rodinhas originais Embleminha Limpador traseiro E a palheta ainda naquele padrão Mais antigo, olha Desembaçador Aqui era o pacote mais Top, digamos assim, pro Gol Que tinha O limpador traseiro E o retrovisor do lado direito Os pisquinhos aí característicos Todos Com a lente toda laranja Diferente do Golceli, por exemplo Que é a lente branca Só com filete laranja E esse aí Tá como deve estar Se conservando o original